Estou sentando aqui, interpreto de Lujo Teixeira, Samane Felipe de Sousa, A saudade é um poço no fundo. A saudade é um poço no fundo que o áudio ainda alcança. E quando o sol me acorda, avance a dor e transborda, e foi pesada a balança. Às vezes tem uma água e cheia em cima do meu bem, deixa passar aos pouquinhos, perde os sonhos no caminho, quando ela vira cheio. Se enxerga nas pedras do fundo, o sol no poço, se avisa um céu especiado além, E o olhando parado e buscando algum tempo, moço. A saudade é um poço no fundo, dos sonhos que vão valer. Tua coroa muito cristalina, por isso nunca me ilumina, e às vezes o bem foi o creme. A saudade é um poço no fundo, dos sonhos que vão valer. Tua coroa muito cristalina, por isso nunca me ilumina, e às vezes o bem foi o creme. A saudade é um poço no fundo, dos sonhos que vão valer. A saudade é um poço no fundo, dos sonhos que vão valer. Onde se perde um olhar, querendo matar a sede Ser nova é sim, água é a sede Quando um balde nada encontrou Não sei se a corda encontrou Ou se a corda assombrou Seu canto E assim se o chão se oitou E a corda enfiou a mereta Caiu uma última e a água E a saudade apaga e desce a água apagada A saudade eu resumo Os sonhos que vão valer De água fúmula e cristalina Por isso nunca termina E às vezes se tem poder A saudade eu resumo Onde os sonhos que vão valer De água fúmula e cristalina Por isso nunca termina E às vezes... Nem fudei A saudade eu resumo que vão valer